A cidade de Caxias vai sediar a partir desta quinta-feira até domingo um festival gastronômico de food truck. O grupo de Minas Gerais está passando pelo Maranhão há aproximadamente um mês e oferece uma experiência gastronômica por quatro dias. O food truck é bem disseminado no Brasil, é um conceito americano, mas que existe no Brasil há muitos anos. Lá de onde a gente vem também tem bastante. Dessa forma, viajando o Brasil é bem raro, mas o food truck em si, que é um caminhão que vende comida, é bem disseminado, já é bem conhecido. Mas o nosso objetivo é levar um fim de semana com experiências diferentes para a população. A população que mora aqui tem toda a sua rotina, seu dia a dia, os lugares que costuma ir, então a gente leva uma experiência diferenciada por quatro dias. Dentre as opções, hambúrgueres artesanais, crepe francês, frango, peixe, opções vegetarianas, milkshakes, dentre outras. O festival começa nesta quinta-feira a partir das 18 horas na Praça Duque de Caxias, no Morro do Alecrim. A gente vai ter seis operações, dessas seis operações, nenhuma delas é repetitiva, cada um é um. Então a gente vai começar pelo carro-chefe do evento, que é o hambúrguer artesanal. A gente também vai ter a opção de crepe francês. O nosso crepe é uma especialidade muito diferencial também, que ele fica pronto em um minuto. Tem oito tipos de crepe, o nosso crepe tem preço a partir de 10 até 18. A gente também tem um caminhão de porções, de frangos, peixe. Vale lembrar para quem também está na quaresma, dia de quarta e domingo já tem a opção de não comer carne vermelha. A gente também, nas partes de doce, temos milkshake e fundi, que vai ser servido. E temos a opção também de churros gourmet. E esperamos todos vocês, aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Então está aqui o nosso convite, estaremos esperando vocês lá. Então, vamos lá.